Fala galera, 2 More Online, essa vez com a análise de passeio por aqui, um novo filme britânico de suspense da Netflix. E nesse filme vamos acompanhar o Toby, que é um grafiteiro que picha a casa dos mais ricos. E ao tentar pichar a casa de um juiz renomado, ele acaba descobrindo um terrível segredo em seu porão. E agora, essa descoberta pode colocar em risco a sua vida e a de seus entes queridos. E galera, o filme é bem mais ou menos, não tem um grande suspense, o filme no começo é bem arrastado. E após a descoberta do segredo, o filme começa a correr muito. As coisas simplesmente são jogadas na nossa cara e literalmente não dá tempo da gente se importar com nada. As coisas acontecem muito rápido, então meio que ok. O segredo é revelado de maneira muito abrupta no começo, ou seja, não tem mais um mistério ao longo do filme. E sinceramente galera, esse aqui é aquele típico filme que a gente só assiste porque não tem nada melhor pra assistir. Sinceramente é um filme que teria um grande potencial, mas pra mim foi uma grande decepção. O filme não tem suspense, não tem mistério, as coisas acontecem muito rápido, não dá pra se apegar com nenhum personagem. E a história em si não é grande coisa. Então galera, eu não recomendo muito assistir, mas lógico, vai que vocês gostam. Então, dê uma chance. O filme não é um list completo, ele é ok. É um filme que tu assiste e fala, ok, beleza, é isso. Não é aquele filme que tu fala, perdi minha vida, mas também não é aquele filme que tu fala, nossa, que filme maravilhoso, ganhei a tarde, não é. É um filme bem ok, bem ok mesmo. E bom galera, agora eu vou falar sobre o final. Então já sabe, se não quiser spoiler, pode fechar o vídeo, mas não se esqueça. Se inscreva no canal e deixe o like que ajuda demais. E bom, vamos falar sobre o final. E galera, pra começar, vamos falar qual é o segredo do juiz. O segredo dele é que ele é um grande pervertido e psicopata. E literalmente, durante anos, ele manteve uma pessoa em cárcere privado em seu porão. Literalmente fazendo tudo que ele queria com a pessoa. Aí o Toby invadiu a casa dele e descobriu o seu segredo. Mas qual é o ponto? É porque ele é um juiz renomado, é um cara dito como bonzinho, defensor das minorias para o mundo. Só que, ele tem esse segredo terrível. E com a descoberta dele, lógico, as coisas não poderiam ficar assim. E o que aconteceu com o Toby e a mãe dele? Os dois foram mortos. Literalmente, morreram. O juiz matou e despedaçou o corpo dos dois, assim como também de outros que descobriram o seu segredo. E é literalmente isso. Eles morreram. No final, o cara acabou sendo preso porque o amigo do Toby invadiu lá e meio que libertou o outro cara. E foi isso. Esse foi o final. Galera, é como eu falei. Aquele filme bem mais ou menos, bem ok. Mas bom, é a minha opinião e a de vocês. Já assistiram o filme? Comenta aqui embaixo o que acharam. E se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. E é isso, galera. Valeu. Falou.